Uma pesquisa feita por amostragem entre pacientes com diabetes no Brasil mostrou que quem precisou da rede pública durante a pandemia teve mais dificuldades que o paciente diabético da rede privada. A família que acompanha crianças sabe bem como foram tempos difíceis esses. Nesta semana completa um ano que André foi diagnosticado com diabetes. A vida regrada e cheia de limites teve que ter os cuidados redobrados por causa da pandemia da Covid-19. O pequeno de 9 anos faz parte do grupo de risco da doença. Então a gente está realmente mantendo o isolamento ainda. O André não sai de casa, faz suas atividades escolares, online. Durante essa pandemia fizemos três consultas virtuais para evitar entrar em consultório, se deslocar, entrar num prédio, subir o elevador. A diabetes do garoto é tipo 1, uma doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Para viver, André tem que fazer uso de uma medicação continuada. Só que durante a pandemia a família encontrou dificuldade de pegar insulina na farmácia de medicamentos especializados. Durante a pandemia faltou insulina e também ainda falta, alguns momentos faltam. Às vezes chega o dia, que é o dia porque é marcada a data de buscar insulina na farmácia e aí não tem. Naquele dia que está marcado não tem. E o pior é que quando não tem, no dia que a gente está marcado, agendado para ir receber a insulina, é perdido aquele dia. O Brasil é o quinto país em termos de incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. A estimativa é que em 2030 o país chegue em 21,5 milhões de pessoas com a doença. O Piauí não tem dados precisos. A última estimativa, realizada em 2012, mostrou que 200 mil pessoas teriam a doença. Durante todo esse mês é realizada a campanha Novembro Azul, dedicada a disseminar a boa informação, estimular a prevenção e a adesão ao tratamento da diabetes. Além de tudo isso, cobrir um dos principais pontos turísticos de Teresina, a Cinde e Azul, é uma forma de chamar a atenção de gestores para o cumprimento da lei, além da criação de políticas públicas complementares aos diabéticos. Enquanto isso não acontece, o que resta às famílias é encontrar apoio em outras pessoas que vivenciam a doença. Fernanda diz que uma verdadeira corrente de solidariedade é criada pelas mães e pais pâncreas, uma forma carinhosa com que os pais que têm filhos com diabetes são chamados. Quando eu tive essa dificuldade de receber a insulina, uma mãe cede, uma mãe cedeu, e aí depois a gente dá urgência e aí depois a gente repõe. Em relação à convivência com a Covid, este pesquisador da Associação Brasileira de Diabetes explica que a pandemia mostrou a fragilidade do tratamento dos diabéticos que dependem da saúde pública. Potencialmente aquelas pessoas que fazem uso do sistema público, elas estavam tendo dificuldade porque os profissionais do sistema público de saúde estavam sendo realocados muitas vezes, estava sendo tomada decisão por cancelamento, adiamento de consultas, e eventualmente no sistema privado talvez elas tivessem o telefone celular do próprio médico, pudessem entrar em contato e fazer o ajuste das doses de medicamento ou insulina de forma mais rápida. A família de André está voltando às atividades do trabalho fora de casa, mas o pequeno segue em isolamento total. Junto a isso, segue os cuidados e a proteção de quem tanto luta para que ele tenha uma vida melhor. Como eu e meu esposo temos que voltar, a gente voltou, mas a gente segue a risca todo o protocolo pensando nele. Nós tentamos uma resposta da assessoria de imprensa da farmácia do povo sobre a falta frequente de insulinas, mas não obtivemos nenhuma resposta. E a gente vê a dificuldade de pacientes com diabetes. No novembro azul, a gente fala mais sobre esse assunto, mas tantos outros pacientes que tiveram as suas restrições para ter acesso a tratamentos e a medicações durante a pandemia e que muitos até complicaram bastante o quadro.